A partir de agora, você vai curtir Cross da Gabi Cross da Gabi Eu já enfrentei o pior, me vi no fim do posto Quantas vezes me senti só, só que no meio do povo Admito que as vezes é foda, me tiro de louco Eu tô na luta, eu tô no jogo Pô, bebá que se torna um ó Bebá Raco se torna uma mansão Confiar no que quer fazer o melhor Pra amanhã sempre ser Melhor que hoje, não desista Vai buscar persistência pra chegar Sei que lágrima rolou, sofrimento passou Mas nós chegou Cross da Gabi Apoio, baque, suspensões e mago pneus Até queria ser eu, só não é tão fácil assim Pra assistir de que passar, pra assistir de que escrever Hoje é só comemorar, só não esquece de correr Analisando essa vista, deu na previsão Que é chuva de bandida para os maloqueiros Que hoje veio seguir sem dificuldade Pra embaçar na vida, o foco é o sol Ver a família bem e dá um pião de ro A louca na garupa, a chave, calo pra dar Agora nós desfruta porque nós vem do pior O sonho das malucas, inspiração pros menores Ver a família bem e dá um pião de ro A louca na garupa, a chave, calo pra dar Agora nós desfruta porque nós vem do pior O sonho das malucas, inspiração pros menores Siga no Instagram, arroba, cross da Gabi Tô na rua, pião giro louco, tô pela madruga Se ela quer cacete, então toma seguro Foda-se, inveja o outro, perrequeiro é fogo Falando de pura, vai mais uma, eu tô na rua Pião giro louco, tô pela madruga Se ela quer pipoca, então toma seguro Foda-se, inveja o outro, perrequeiro é fogo Na pista, a navi que voa risca, só tô bonito Nivus 22, acompanhante lá da sul Ela se maquia dentro do lindo esportivo Pela radial, acelera e vrum Eu sei que o tempo passa curando feridas Junto você se foi nessa pura ilusão Hoje nós mete marcha, hoje nós não tem raiva A que se faz, se paga, esse louco mudão Hoje o vitrine tá focando O boy nos alto-falante, camarote tá salseiro O ri anda revoado, atrás ela vai dançar O bumbum vai sexualizar, e as que cobra Quer vim dar pra nós de graça Faixa, pique, tá rendendo Ô, em vez de outro, sai pra lá Deixa ela viver em paz Tô querendo mais, não se adianta Vou passar, adianta Faixa, pique, tá rendendo DJ Octavio A vibe que contagia a galera Querendo mais, não se adianta Vou passar, adianta Faça o Davi do Belo Jogo Na Coanela eu sou o chafão Vai achando que eu sou bobo Adquirindo o meu cifrão Eu sei que o tempo mostrou meu talento E nesse momento você quer tá com nós Fazendo algo do passado Por você fui tirado, hoje tu tá na voz Admito que a vida não é fácil Mas até parece que a gente aprendeu a viver Prós da Gabi Apoio, baque, suspensões E mago pneus Eu não sei que pra ela E no chico que eu já ficava bem Meu senhor é pelo bode Sabe que as horas não há de se apelorar Através nas redes sociais Estão vem mirando, vamos destacar Decidida em mudar de vida Chama outras bandidas pra encostar no baile No carro eu encostei de Rolex E até constata com a cabaz aqui Doze e meia, tá no pé Vem chorar a mulher que não queria nada Se a tensão é amor Pode parar que cê foi uma escolha e a dar Vai querendo te julgar Foi você que eu pinto até lançar sua vida Mas minha parceira é fris Sabe, quer ver Sabe, piete Viver de outro jeito Nem sempre insatisfeito Por elas eleito Suspeito De roubar corações Em várias nações Em algumas situações Segurem as suas emoções Pois várias delas já degustou Meu cara é o jogo da vida Hoje quem tá por cima é uma menaceia Meu cara é o jogo da vida Hoje quem tá por cima é uma menaceia Meu cara é o jogo da vida Hoje quem tá por cima é uma menaceia E no braço o jogo da vida Hoje quem tá por cima é uma menaceia Aê, DJ Pedro Maestro Tá ligado, né, pai? Vai Faço da vida um belo jogo Na qual nela eu sou o chefão Vai achando que eu sou bobo DJ Otávio A vibe que contagia a galera Cê quer tá com nós Fazer lembro do passado Foi você for tirado Hoje tu tá na voz Admito que a vida não é fácil Mas é que aparece Que a gente aprendeu a viver O tempo ruim já passou Viu ouvir do montão É a nova Tenei Como cê não fosse sério Isso não é mistério O dinheiro nós tem Aceita as cachorras no circo E pra elas lanches todas já ficarem bem Tô seguindo pelo pote Sabe que as horas na hora de se apelurar Através da gente que As instruções bem melhor Nós vamos destacar Decidida e muda de vida Chamei três bandida Pra apostar no baile No carro encostei de Rolex Que até constata com a Kawasaki Doce mola tá no pé Fez chorar a mulher Que não queria nada Se a questão é amor Pode pá que cê fez a escolha errada Vai querendo te julgar Foi você que eu pitotei Nas a sua vida Mas minha paixão é fris Sabe Kevin Sabe P.A. Viver de outro jeito Nem sempre satisfeito Por elas eleito Suspeito Tirou pra corações Em várias ações Em algumas situações Controlei as suas emoções Pois várias ela já Regustou No pé o jogo da vida Hoje que eu tô por cima É o menor sonhador No pé o jogo da vida Hoje que eu tô por cima É o menor sonhador No pé o jogo da vida Hoje que eu tô por cima É o menor sonhador No pé o jogo da vida Ela que eu tô por cima DGP de sonhador Aê, DJ Pedro Maest A ligada não é palma Nossa, essa ficou pesada DJ Galera DJ Galera Cross da Gabi Good night, menina Adorei sua cara de cretina Júriete estampando a retina Tá difícil, já tinta a rotina Escrevendo o que sinto na rima Afogando as mágoas no cast Ligou Guilherme, sexo sem stress Garota sexo, só quer viver Manda descer, vejo combina com a pote Apatia, água potável é Dom Perrier Chama a amiga que ama a quadrilha Que chama outra amiga pra vir se envolver Meu filho rico, cheiroso e bonito Já sabia disso antes de nascer Jogo do Corinthians, churrasco na vila Contrato com as gata que é lá da TV Que vende longe pros Darks, a plug E as dama da Nadi pro couro comer Eu de Lacoste, cheirando a malote Investindo forte, pro vento render O DJ Granny mandando a batida Ela joga e rebola pro bonde Fora é ninguém house, nós speak English Há vários KM, tipo GTA mas no modo real Nem tudo é BM, se amarrar nos beto No luxo, com cara de mal Há vários KM, tipo GTA mas no modo real Nem tudo é BM, se amarrar nos beto No luxo, com cara de mal Há vários KM, tipo GTA DJ Octavio, a vibe que contagia a galera Há vários KM, tipo GTA �� Cosí 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 DJ Aladim, haha, o gênio dos beats Eu tá próximo a elas pra colar Mas não se explota quando vê nós dois passar Eu vou furando o vento Cross da Gabi, apoio, baque, suspensões e mago pneus Bota no pezinho, peça um copão O dia começa só quando anoitece e tem bailão Bandido não dança, dança, bandido jingue balança Elas que mexem comigo na intenção de ir pra cá Bandido não dança, dança, bandido jingue balança Elas que mexem comigo na intenção de ir pra cá Elas quer colar com nós, que tá com o bolso forrado Todo dia é uma conquista, tem Porsche BMW Sabadão, nó é por aí, que vieram, tô virado Essa vida é uma loucura, mas quem disse que eu laio? Balneário Camboriú E jete na carretinha, desfila Miami Blue Sete com sete é quatorze, mais sete é vinte e um Baleste, mandou pro recalque, vai do maluco Camisa de time, ouro no pescoço, dinheiro no bolso, sei que tô chamão Sexta é dia de corta, cabelo com practicaro e lava na vão Se é praia de água doce, Brasília ou Porto Alegre Na marina pega lancha, não posso esquecer do jefe Bandido não dança, dança, bandido jingue balança Elas que mexem comigo, na intenção de ir pra cama Bandido não dança, dança, bandido jingue balança Elas que mexem comigo, na intenção de ir pra cama Nossa amiga, acabei de ver o pai, viu o Gabi passando de moto Ai, acho que eu tô apaixonada DJ Gotávio, a vibe que contagia a galera Obrigado